O que é isso? Mais uma semana eu tô te ligando e você não atende Manda um mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma nota E hoje eu vou me embriagar, hoje não tem saideira Desse mais uma cerveja, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma nota E hoje eu vou me embriagar, hoje não tem saideira Desse mais uma cerveja, traz cachaça pra minha mesa É cachaça demais Alô, meu parceiro, tá, tá, produção Mais uma semana eu tô te ligando e você não atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma nota E hoje eu vou me embriagar, hoje não tem saideira Desse mais uma cerveja, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma nota E hoje eu vou me embriagar, hoje não tem saideira Desse mais uma cerveja, traz cachaça pra minha mesa Sinto dos Tequados Desse mais uma cerveja, traz cachaça pra minha mesa Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser o nada Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica por perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Eu prefiro ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser o nada Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica por perto assim da sua boca E não poder beijá-la Se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu risco o meu sonho Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é se solteiro E não se adiantou alguma coisa, procurar além do passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tem jeito, aí lembrou de mim, não tem jeito Beijou a boca e fala, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coperta Só desse água e bebê, o que você tanto espera, eu era, eu era Você se lembra que a gente se completa, que vai voltar pra mim, se for um pouco esperto Porque esse ano é o efeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é se solteiro E não se adiantou alguma coisa, procurar além do passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tem jeito, aí lembrou de mim, não tem jeito Beijou a boca e fala, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coperta Saber, 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 o que você tanto espera, eu era, eu era E você se lembra que a gente se completa, que vai voltar pra mim, se for um pouco esperto Porque esse ano é o efeito que você tanto espera, eu era, eu era Comanda a festa, é ele, sinto o nome dos carros Fala que brigar, se a gente nunca larga mesmo Fala que todo esse desespero, se você sabe que na hora H Você desfaz as malas, tudo volta pro lugar Limpe esse rosto, engole o jogo Apaga a luz e vem deitar E é melhor que a gente faz assim, amar Apaga a luz e vem deitar Estou falando aqui na minha boca E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba lá com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupas Alô meu parceiro, brilho e cerveja O homem que divulga é moral Alô meu amigo Neto Oliveira A galera de Cacila de dentro na Paraíba Para derrugar isso é imoral Fala que brigar, se a gente nunca larga mesmo Fala que todo esse desespero, se você sabe que na hora H Você desfaz as malas, tudo volta pro lugar Limpe esse rosto, engole o jogo Apaga a luz e vem deitar E é melhor que a gente faz assim, amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva aqui da minha boca E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba lá com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva aqui da minha boca E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba lá com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupas Abração pra galera de Brasília Alô meu amigo Roberto Valerian Também sua esposa Zildene Bastos Aquele abraço Vamos dançar e se apaixonar Me encantou todo esse tempo Me jurando que era ele Dono com seu coração Me entraia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber Te dei a dor Eu fui fiel Você e o outro Em um motel E aí me fez Perdeu o chão Volta a exão Coração de osso Pai do cachorro Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Pai do cachorro Você não vale nada Saia da minha casa Me encantou todo esse tempo Me jurando que era ele Dono com seu coração Dono com seu coração Me entraia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber Foi o último a saber Coração de osso Todo cachorro Você não vale nada Saia da minha casa Saia da minha casa O nome dele é Coração de osso Coração de osso Coração de osso Quando seu beijo Ela tentou Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo E tentou Vou te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o abraço dela não encaixou Quando seu beijo não me arrepiou O erro dela é não ser você Ela pacificou E você e eu Desquase Só paz entender E pra desficar A distância do paz É tipo de volta Da guia da imagem Se Deus fez outro de você Decorando a casa dele E não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outro de você Decorando a casa dele E não vai deixar descer É uma minha e outra dele O Sidon Doce Decorando Acento Doce E dançar Eu não imaginava te encontrar com ovo pelas ruas Nem muito menos te ver de bondadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando, me beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer lá fora do peito, essa hora o meu mundo desamou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de juiz, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de juiz, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com ovo pelas ruas Nem muito menos te ver de bondadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando, me beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer lá fora do peito, essa hora o meu mundo desamou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de juiz, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de juiz, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de juiz, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Quem comanda a festa é ele, sinto dos teclados Bora! Bora! Te pegue meu barra, você vai pra a louca, louca de fazer O couro vai comer Te pegue minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar E o povo não é, também não há rei Vambora, 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 vambora Bora se acabar, vambora, vambora, vambora Balançar, neném, vambora, vambora, vambora Só não balançar, vambora, vambora, vambora Só não pideirar Alô, Luciano Zedez, a galera de Maca Grande Vambora, vambora, vambora Alô, Juli Zedez, a galera lá que tem Sergipe Vambora, vambora Bora Te pego em meu barraco, você vai ficar louca Louca de você, ouro vai comer Bora, vai Te pego em minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar E o povo não é, também não há Vambora, 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 vambora Bora se acabar Vambora, 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 vambora Balançar, neném, vambora, vambora, vambora Só não pideirar Vambora, 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 vambora Só não pideirar Só não pideirar Bora, vambora, vambora, vambora Balançar, neném, vambora, vambora Só no Peleirão Arrocha Bozaguinho, gravações, gravando por Tauvinho No Peleirão No dia sexta-feira vou ligar no paredão Vou levar a jovinha pra escutar o gemidão E eu me amarro no projeito, dançando até o chão Sei que cê tá querendo é curtir o pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando o prêmio CD, tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando o vasão Tocando pra mim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando o pancadão Abraça meu padrão Bora esse CD, salão bora esse vez Abraça meu irmão Oh, negócio bom Acendo dos pecuados Fazendo um monte de situação Em dia sexta-feira vou ligar no paredão Vou levar a jovinha pra escutar o gemidão E eu me amarro no projeito, dançando até o chão Sei que cê tá querendo é curtir o pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando o prêmio CD, tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando o pancadão Escutando o pancadão Tocando pra mim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando o pancadão Tocando pra mim fazer amor Vem, vem, entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando o cidão Vamos embora, puxa, puxa Bora! Alô, meu parceiro, Rodrigo Vamos embora dançar com a rola Bora, Rafael Bora, Rafael Puxa, Ramin na rio Bora, Raquei Eita, negócio bom Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num cordão No meu fechado Vender o tênis de presente Falou que a rotina Não domina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser vinhão De ouvir botão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir botão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não há cor que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Vendeu o tênis de presente Falou que a menina Falou que a menina Não combina mais com a gente Mas que menina indescente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Lá pro inferno Com seu amor Deixa de ser Milão Ouvir botão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser Baqueiro Ouvir forró Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não há amor Que vale isso não Eita vida de galho Tem melhor não Tem melhor não Bora Rodrigo Bora Rafael Galera na minha Bora Rami Bora Ju Ela não arda eu, e eu não ardo ela Ela não arda eu, e eu não ardo ela E quando eu chegar em casa, ó, fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não rolo em nada E quando eu chegar em casa, na boca da minha mulher Sei que eu não rolo em nada, e hoje na hora brinca Quando eu chegar em casa, depois da brinca eu chego bem pertinho Então eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não arda eu, e eu não ardo ela Ela não arda eu, e eu não ardo ela E quando eu chegar em casa, vai, vai fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não arda eu, e eu não ardo ela Ela não arda eu, e eu não ardo ela E quando eu chegar em casa, vai, vai fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vai, vai fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não rolo em nada E hoje na hora brinca, quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher, sei que eu não rolo em nada E hoje na hora brinca, quando eu chegar em casa Depois da brinca eu chego bem pertinho Então eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não arda eu, e eu não ardo ela Ela não arda eu, e eu não ardo ela E quando eu chegar em casa, vai, vai fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vai, vai, vai fazer amor com ela Ela não arda eu, e eu não ardo ela E quando eu chegar em casa, vai, vai, vai fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vai, vai fazer amor com ela O nome dele é Cido dos Teclados Calça apertada, bota a mão A camisa é da radade Meu chapéu americano Meu carro alemão galado Caminhonete rebaixado Sou ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do celular E gostar de um álcool Paquejada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de sai Não esquece que sou casal Se você se apaixonar Vou gritar Aqui nós é calcone O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calcone A pegada é mais quente Mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Alô, meu amigo Marconi Alô, variada Galera que curte o som Bora, Marcos Vamos dançar forró Eita Olha o balanço, velho Calça apertada, bota a mão A camisa é da radade Meu chapéu americano Meu carro alemão galado Caminhonete rebaixado Som ligado Olha nós aqui de novo Essa é a moda do celular E gostar de um álcool Paquejada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de sai Não esquece que sou casal Se você se apaixonar Vou gritar Aqui nós é calcone O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calcone A pegada é mais quente Mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Aqui nós é calcone O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calcone A pegada é mais quente Mulher que não gostar Ela é doida ou é doente O nome dele é Ele é Cidu Dos teclados Olha o raqueiro Tem que ter duas olhé Uma dentro de casa e a outra no cabaré Roqueiro Tem que ter duas olhé Uma dentro de casa e a outra no cabaré Olha o raqueiro Tem que ter duas olhé Uma dentro de casa e a outra no cabaré Roqueiro Tem que ter duas olhé Uma dentro de casa e a outra no cabaré Olha o raqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Raqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Olha o raqueiro, tem que ter Uma dentro de casa e a outra no cabaré Raqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré E tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Uma mulher em casa e outra espera no portão E sai pra raquejar, começa a ostentação Em cima do cavalo, derruba o outro chão Bate o primeiro acento, já tudo preparado Whisky, Red Bull, cerveja do meu lado Raqueiro, ostentação O raqueiro da barata, cheio de mulher Uma mulher em casa E a outra no cabaré Olha o raqueiro, tem que ter Uma dentro de casa e a outra no cabaré Baqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Olha o raqueiro, tem que ter Uma dentro de casa e a outra no cabaré Baqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Mas isso aí você chama Raqueiro, ostentação Uma mulher em casa e outra espera no portão E sai pra raquejar, começa a ostentação Em cima do cavalo, derruba o outro chão Bate o primeiro acento, já tudo preparado Whisky, Red Bull, cerveja do meu lado Baqueiro, ostentação Baqueiro da barata, cheio de mulher Uma mulher em casa E a outra no cabaré Olha o raqueiro, tem que ter Uma dentro de casa e a outra no cabaré Baqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Olha o raqueiro, tem que ter Uma dentro de casa e a outra no cabaré Baqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Galera do 9-9 Futebol Clube, bora mais uma Olha meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando assim, tá só subindo a mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando assim, tá só subindo a mesa Eu sou paquinho, tô estourado, na minha fazenda Eu sou paquinho, tô estourado, na minha fazenda Eu sou paquinho, tô estourado, rodrigo Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Olha meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando assim, tá só subindo a mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando assim, tá só subindo a mesa Eu sou paquinho, tô estourado, na minha fazenda Tem um milhão de gado Eu sou paquinho, tô estourado, na minha fazenda Tem um milhão de gado, tá estourado, rodrigo Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô, eu tô comprando é boi Ei, ei, olha o balão Homem porró, homem chupo e mulher em porró Cachaça pra galera beber Sinto dos teclados, teclados fazendo você dançar A casa da vizinha mudaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara, na cara do brava A casa da vizinha mudaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara, na cara do brava Aí eu fico doido, começa a tomar mer Eu e o Zaguinho arrodeado de mulher, tendinho que to pro baixo e quadro Mulher do sol, o chamego põe o chamego da riminha Aí eu fico doido, começa a tomar mer Eu e o Rodrigo arrodeado de mulher, tendinho que to pro baixo e quadro Mulher do sol, chamego põe o chamego da riminha A casa da vizinha mudaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara, na cara do brava A casa da vizinha botaria na sala, na sala, na sala Pega o Bernardinho, esfrega o maca, tá querendo Vai, vai, vai Olha o Pídera, alô Marconi, alô Meide, bora Rami, bora Luzinho Ó o Pugetão da sala, trabalhando A casa da vizinha botaria na sala, na sala, na sala Pega o Bernardinho, esfrega o maca, tá carado, papai A casa da vizinha botaria na sala, na sala, na sala Pega o Bernardinho, esfrega o maca, tá carado, papai Aí eu fico todo e eu danço a mamé Que tem gozaguinha rodeado de mulher, tem dia que tô por baixo Quatro moleques, cinco Chamego pula, chamego de menino Pega o Bernardinho, esfrega o maca, tá carado, papai E a galera rodeado de mulher, tem dia que tô por baixo Quatro moleques, cinco O chamego pula, chamego de menino A casa da vizinha botaria na sala, na sala Pega o Bernardinho, esfrega o naca, tá carado, papai A casa da vizinha botaria na sala, na sala Pega o Bernardinho, esfrega o naca, tá carado, papai Aí eu fico todo e eu danço a mamé Aí eu e o accusaguinha rodeado de mulher, tem dia que tô por baixo Quatro moleques, cinco Chamego pula, chamego de menino Chamego bom é o chamego de menino Pega o Bernardinho, esfrega o naca, tá carado, papai A casa da vizinha botaria na sala, na sala, na sala Eu quero banadinho, eu espero matar, na cara do papai Eu sinto dos teclados, se teclados passando com os кадaus É boi, é boi As batejadas no Nordeste Tem porroca de mulher Tem rapeiro apaixonado Tem tudo que o homem quer Tem rapeiro bondigado Tem cabra que é ruim de boi Mas depois eu conto a história Tô de vida como é que foi É boi, é boi 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 Sou banqueiro bondigado Sou cabra namorador Vou correr na banquejada Derrubar um pão eu vou Só pra ganhar os carinhos E os beijos do meu amor É boi, é boi É boi, é boi, é boi 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 Sou vaqueiro apaixonado, sou cabra namorador Vou correr na vaquejada, derrubar o gol eu vou Só pra ganhar uns carinhos, menos beijos, meu amor Cidro, cruz, teclados, teclados, parceiro, se dança Sou vaqueiro apaixonado, sou de dançar pó Posso de uma vaquejada, e não tem nada melhor Sou vião, sou do raqueiro das quebradas do serão Quando eu pego minhas esforas, muito calado Vou correr atrás de dois, no parque de vaquejada Quando o poesagruje que sai correndo e esmarra E a galera toda briga, derruba logo no chão Mas quando olho pra frente, só se rir o coelho Eu tá que vaqueiro ruim, esse aí é ruim demais Parece um carro raboã, vai valendo e vai pra trás Vaqueiro ruim desse jeito, no sertão não existe Quando o raqueiro é bom, derruba logo no chão Eu tá que vaqueiro ruim, esse aí é ruim demais Parece um carro raboã, vai valendo e vai pra trás Vaqueiro ruim desse jeito, no sertão não existe Quando o raqueiro é bom, derruba logo no chão Ei meu filho, raqueiro ruim, sai da frente Eu tô chegando Abração meu patrão, Brino Cedei Alô Brino Cedei, alô Brino Cedei Alô Marcio Cedei Agora mais uma pra dançar Oh mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é Rainha, tava queijada Só pensei você mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor ao meu viver Eu nasci para você Não sei se nasceu pra mim Desde que te avistei E fiquei apaixonado Só que tu já é casada Disso eu, não sou culpado Muitas vezes já chorei Já bebi, me enriaguei Já dormi pelas calçadas Mas agora estou feliz Por teus olhos Ela me diz Que também tá apaixonada Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou Pra me matar de paixão Você pra mim dá castigo Palavra com meus amigos Que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar Saiba que no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixono e vou beber Vai um dia e meia-noite Que vai aumentar O meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chamar Sinto erro e me reclame Porque nada do que chame Me serve do seu lugar Não me deixe abandonado Que eu também não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir, não tenho sono Preciso do seu carinho Não dá pra viver sozinho Venha pra nossa morada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você não sou nada Chega de viver bebendo Sem você estou sofrendo Sem você não sou nada Chega de viver bebendo Chega de viver bebendo Até a próxima A CIDADE NO BRASIL